África África Eu tenho que ver como se apontar. São quando os pais têm um espírito para a pais. Então, os pais têm um espírito. Eles têm um espírito de uma criança. Então, isso é preciso que os pais têm um espírito. Mas, nós temos que entender. Como nós temos que nos pais não entender. Mas, nós temos que ter um espírito de vida. Talvez, devemos ter que ser. Mas, nós temos que ter um espírito. Como nós somos, estamos no cura da escola. eu sou eu sou eu sou aquela noção de uma mulher� se tornou à Cermesar. O meu nome é, por quê? Cada ano, temos 1 ano de sépção de nós. O que turno de todos os pais, devemos ter no tempo tempo para eles, vamos pequenos não se tornou. Isso devemos evitar, vamos surgir muito! Eu acho que sempre 90 anos de pandemia, nós temos duas mulheres, os pais que estão participando, Isso é que nós vamos falar com o que vem dos. Eu tenho uma vida, uma vida, uma vida, uma vida. Isso é o nosso vermelho. Porque o alcanismo tem uma relação. Eles têm um reservado como o dia 25 anos. Eles têm uma primeira relação entre os paises e os paises. Então, os alcanismos conhecem. Os alcanismos estão morrendo desde que a sua vida há uma condição. E as pessoas não têm um trabalho. Os alcanismos têm um trabalho naquela região. Eu sou uma criança minha família. A partir de 5 anos, nós estamos fazendo o programa de trabalho com muito bom. Não temos nenhum ministro, nenhum deputado. Compreende? Tudo bem que eu mostro e a população, eu percebo que a gente tem que se informar aqui. Eles estão fazendo isso e fazer isso. Portanto, nós temos que ir para, e também que se transformar com os meus pais. Isso é muito importante para todos os pais, mas isso é muito importante. Então, a gente vai falar sobre isso. Assim, a gente vai ficar com o tempo. Então, a gente vai ficar com o SNN. Muito obrigado. Olá! Todos nós estamos aqui. Todos nós estamos fazendo muito trabalho. Eu estou contentei muito bem. Quando eu vejo nossos alunos, os pais estão contentei muito bem. Eu sou uma experiência que essa técnica é para fazer isso, é um pessoal que eu sou eu. Eu sou o pai do Moussa, para fazer isso, para fazer isso mesmo. Porque todo mundo é ele, mas ele é o simbólico. Eu sou eu que ele estava fazendo isso, para não voltar. Eu sou o primeiro, eu sou o pessoal do Kirmousar, é o que é o principal, é o que é o Aji, é o que é o Kale. Eu sou eu contente que eu sou eu, porque Moussa... eu não tenho nada. o que mais hoje, eu falo mais hoje, o que ele vai falar é muito mais hoje, o que ele vai falar, cê o que ele vai falar, mas não pode falar. O que eu falo, eu falo sempre, que se sempre que ele vai falar, o que ele vai fazer, ele vai querer ir embora. Nós estamos juntos mais se ele vai poder ir embora, então eu falo foi. E eu dei mais de muito obrigado a te agradecer a Deus que te agradecer. Eu te amo. Eu te amo. Você não recebeu essa de ser uma casa que eu conheço. Eu te amo. 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 Eu sou eu da minha vida que a minha vida. Mas a confiança é que eu tenho, eu posso te dizer. É assim que eu posso dizer, porque é muito importante. E nós somos mulheres. E as mulheres que sejam bem. Eu souverei que eu souverei, como eu souverei, eu digo, estou aqui para mim. Até que eu souverei, eu souverei, eu souverei. e a muito feliz estava muito feliz e muito feliz e muito feliz hoje, agora, o pessoal está muito feliz porque, ele é pouco de isso se tiver aqui a gente com 20 eles pedem eles estão sempre ele é pouco de isso porque o que eu fiz Não é isso. Então, ele vai fazer isso. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai fazer isso. Muito obrigado. Eu não tenho nada a dizer que eu soube. Eu tenho uma palavra que eu soube. Eu soube que a tonto Mousa lhe fez. Eu não tenho nada a fazer, mas não tem nada a fazer. Então, o que eu fiz isso é que vocês mais queiram gostar de vocês. Eles voltam para a equipe. Não é ninguém que possa. Isso é só para vocês. Vocês sabem muito o tempo. O que nós fizemos isso é que quando vocês precisarem de conhecimento, eu quero dizer que vocês precisam concentraram nas nossas capacidades. Isso é o que nós fazemos. Depois, vocês falam de vocês. Não é muito grande. Vocês queriam que vocês tenham pra você. Não é o que você não quer dizer. Vocês têm respeito e respeito. A respeito de quem você está. Cada dia que vocês estão voltando para a internet, eles vão convosco para que vocês tenham a convosco. Então vocês vão convosco a convosco. Vocês vão convosco a convosco a convosco a avançado. Vocês vão convosco a tontô Moussa. A fazer isso que vocês vão convosco a convosco. Vocês vão convosco. Obrigado. Obrigado. É preciso que vocês tenham cuidado. Mas antes de fazer o trabalho, vocês não podem sair. Vocês não vão se preocupar. Vocês não vão se preocupar. Vocês não vão se preocupar. Isso que vocês tenham feito, Deus te abençoe. Vocês têm um abraço para vocês. Não deixe-me deixar aqui. Não deixe-me deixar aqui. Eu quero agradecer todos vocês. Eu quero agradecer o presidente e a autoridade. Obrigado por assistir! Nós temos muitoимos, e porque a família tem como fazer a dixão de ensino, mas eles não sabem como eles estão, então a gente que faz a dixão de ensino. Então, para que os ensino, nós temos que fazer a dixão de ensino, porque a gente não tem muito tempo para tixão de ensino, mas quando a gente não tem mais que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer um bom de ensino com os ensino, têm que serão para a ligação, a uma sociedade, Então, nós agradecemos todos, todos que conhecemos, todos que conhecemos, todos que conhecemos, todos que conhecemos a minha voz. Nós, primeiro, o Presidente de Moussa Akamara, meu nome é convidados. Nós somos Andal, principalmente Baka, Benda, minha tante e minha tante. Nós somos Joabes, do favoritos. Eu quero agradecer a todos sem ela. E eu agradeço como sempre. Os seus filhos são amigos. Os anos se jumelar e a fim de casa. Os filhos amados também. Teniam que essa é a equipe dos filhos da minha tante. Nós comemos nos pais. Eles são naturalizados, mas que eles são, porque o tempo passou. Então, o tempo está muito bom. Não é só que você não perdeu a sua mãe. A criança já tinha 7 anos, quase 10 anos, e eles não perderam a sua mãe. Mas isso é um pretexto. Não é só que você não perdeu. Mas ela deve ser que você não perdeu a sua mãe. Para que você compreende. Não é só que você não perdeu. Isso é muito bom. Mas eu soumissante por Moussa. Porque se diz que Moussa é uma autoridade. Mas a gente faz política, mas a gente faz política social. A política de partidos e de cores. Mas a gente faz isso. Porque a gente faz isso. A gente faz isso. Porque a gente faz isso. Porque a gente tem que merecer uma coisa. Mas ela não merece a coisa. Porque eu tenho que trabalhar com todos. Eu também quero agradecer o presidente Sisei, Moussafa Sisei, desde Espanha. Porque a gente tem a confiança. Porque, como você pode dizer, eu tenho a confiança. Eu tenho a confiança. A gente tem que fazer o comando. 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 Para trabalhar com os filhos. Depois, eles vão fazer o futebol. Mas o futebol, para os pais entenderem, eles não têm que serão os alunos. O futebol, eles vão fazer o futebol. Só para conseguir o futebol. Mas o que eles falam, eles falam que eles são campeões em escola. Então, antes de nos respectar, vocês respectam o seu pai e sua mãe. Para que não tenha compreendimento. Nós queremos fazer o comando. Porque eles precisam fazer o comando. Eles precisam fazer o comando. Eles são as filhas, eles não são os filhos. Então, nós temos que comunicar com a gente. Para que as crianças, eles não têm que sermão. Eles não têm que sermão. Não há uma pergunta. Porque eles não têm que sermão. As pessoas que não têm que sermão. Vocês sabem que cada pessoa tem uma qualidade. Os trabalhos. Alguns têm um bar. Os outros. Os outros estandis, recentemente, nos famílios foram conversando. Os outros que estão aqui nos pessoas. Os outros que estão chegando. Os outros que estão aqui. Ele tem acesso ao trabalho. Você tem o alimento de seus amigos. Não é pegue para curar o colheiro. Ou seja, eu estou por todos eles. Quem é fazemos isso? Então, você deve fazer isso a escola. Vocês têm uma escola. Todos os seus pais não falam a sua mãe. Não falam a pai. Você tem que nos emprega e a outra coisa. Como você pode fazer isso? Eu estou fazendo isso, mas isso, mas o que ela traz a mãe ou a pai. Porque isso é muito bom. Você vai fazer um mês que você vai fazer isso. Então você vai fazer isso. No dia 19, no dia 19. Isso é o que você vai para a escola. Na primeira composição. Você vai fazer um resultado bom. Você vai fazer um resultado bom. Porque você tem uma referência. Você tem uma referência. Você vê que eu estou com a gente agora. Eu estou com a gente. 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 Agora, eu vou levar um avião para o futebol. Eu estou com ela. E eles estão com a que era. Isso é tudo. Vocês devem trabalhar. Porque se você estiver com a equipe. Não as uma família que ela seja com quem. Não as uma família que fala. Então, você não tinha oportunidade. Então, você tem um trabalho de equipe. Isso é o trabalho. Então, vocês vão para a escola, vocês vão ter um número de resultados no primeiro trimestre. Enquanto uma vez, eu insisti. Eu não me lembro. Quando eles voltaram de Santiago, eles estavam jogando o futebol aqui. Eles estavam jogando uma garrafa. Então, eles estavam jogando agora. Eles estavam jogando o trabalho. Eles estavam jogando o trabalho. Eles já estavam jogando, e também viram os t-shirts e pancáter. Eles estavam jogando o trabalho. Mas isso não é o caso com o presidente Paramoussa. Então, eles estavam jogando. Eles estão jogando. Eles sóamiam, mas eu não posso deixar de fazer isso. Eu não posso deixar de fazer isso. Eu não tenho certeza. Eu estou fazendo isso. Então, eles estão jogando o grupo. E eles estão jogando. Então, nós sabemos que Deus nos conhece. Deus nos conhece, Deus nos conhece. Eu vou te dar uma caméramanã, eu vou te dar um presente para mim. E todos os estafes. Eu souvê-me, que nós somos muito fios de vocês. E o que você pode, que Deus te maise, que você 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 te maise. E os outros. Porque quando nós tínhamos, eu me lembro de mim, que nós temos uma boa estafes. Então, você pode fazer isso. E não pode fazer isso. Ou não pode fazer isso. da manhã. É isso que eu quero dizer. Eu vou te felicitar a ele e eu, a félixitou o staff, a televisão, a radia e a entraîneur. Eu vou te dar o microfone para o commando. Ok? Eu vou te dar um pouco. Eu vou te dar um pouco para o meu trabalho, por exemplo, o que nós estamos fazendo, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer, a gente vai falar, praticamente, a gente vai falar tudo, entende-se comando, Jogê, o capitão, e, e, eu vou falar para mim, porque, é uma equipe, se ela não é o que a gente tem, se ela não vai fazer isso, porque nós estamos fazendo isso que nós estamos fazendo isso e também estamos fazendo isso que nós estamos fazendo isso e eu também quero dizer que o que eu estou falando é que o Dakar não está na cidade não é para ajudar a vocês para que a terra que vocês estão levando a gente ou para que a terra que eles voltam aqui para que a gente estoura para que a gente trabalha então isso não é para que o respeito do Moham Tchilem Nós só nos doutes, é que Deus nos doutes se envolve e muito obrigado. Nos doutes já estão nos sentidos no Senegal, porque Deus nos doutes já não está no meio. Então, nós só nos doutes, que Deus nos doutes, nós só nos doutes, nos cartas e nos levadas em seu trabalho. O que você está lá? Eu toque-se agora que você está falando aqui, pois nós nos doutes de novo. Eu quero agradecer a vocês também, mas também a você também. Então eu quero agradecer vocês também, para vocês também também os líderes e todos os seus direitos. Eu quero agradecer também também os seus staff, os meus amigos, os nossos amigos, os Cigô, o Commando, os meus amigos e a equipe do Nitee TV. Eu quero agradecer os nossos amigos aqui. Eu também tenho fierté para estar aqui, porque isso é muito bom, então eu penso que o futuro desse país, é que nós temos aqui, por exemplo, nós temos aqui no palco de dirença. Nós temos aqui, por exemplo, aqui nós temos aqui, então eu quero dizer, então eu quero dizer tudo, então eu quero dizer tudo, então eu quero dizer tudo, eu quero dizer tudo primeiro, A partir de uma falta de corposição, o que vocês possam fazer, não é? Não é que não dê-la para o nome, não é que não dê-la para o nome. E se você precisa de um nome e pai, pai e mãe, eles vão fazer o seu trabalho. Mas eles vão fazer o seu trabalho. Então, eu digo que o nome é que Deus favorise, e o nome é que Deus nos dê-la. Então, ainda mais uma vez, eu vou te encorajar, mas também, eu vou te dizer, vocês vão te gringos. Já, eu tenho uma referência sobre o que vocês fizeram. Se você derrubar até aqui, eu acho que a escola de futebol que eu conheço, eu acho que a escola de futebol foi criada. Eu acho que nós nos conhecemos milha vezes. Mas a chance que vocês fizeram, se fizeram uma referência, se fizeram uma jogadora para a equipe nacionale, que vocês fizeram uma jogadora durante anos, até aqui. Então, ainda mais uma vez, eu digo, o trabalho continua, e se torna mais eu acho que todos os que precisam se tornam, mas todos podem sair. Mas isso é só que se torna, se torna se torna, se torna se torna, se torna se torna, eu acho que a gente poderia sair. Eu vou te dizer, ainda mais não é, Quanto é que, o profissionalismo com problema, é que é que o profissionalismo é alto. É assim que a gente muita gente com certeza que a gente. Não é que a gente conhecida muito. Mas as pessoas que você conhece bastante, elas não podem vir aqui. Então, klame-se e dar um acción sobre os seus programas, e também recebem a sessão, com a educação, e a oportunidade de você fazer a evolução. Mais, por mais, também, agradeço todos. Dêlaine Fante, Dêlaine Gõem, por que você gostou de dizer. Dêlaine Gõe, gente. Legenda Adriana Zanotto